Bom dia aí pessoal, beleza? Costurando as minhas golinhas aqui da peiteira rapaz. Para poder colar a lã nessa aba aqui, a aba da célula de Tim Rupi. Que o bom Deus abençoe grandemente vocês, beleza pessoal? Faz um favorzinho aí galera, deixa o joinha aí, compartilha aí, beleza? Ele já agradece a atenção. E aí 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 E aí